Então vamos lá, outra coisa, se você quiser deixar ele sempre assim, ativo, é só você tirar essa opção do hover, ou do padrão ali, que era, até me esqueci aqui, que era o fox, sem fox e sem hover, ele vai ficar sempre cheio daquela forma que estava antes ali. Aí fica o seu critério, depois eu vou ver também como vai ficar melhor, mas por enquanto eu vou deixar essa animação aqui. Já testei, está na parte do template menor também, atende bem aqui, dá para poder trabalhar com a pesquisa da forma que você preferir. O único ruim aqui é que se ele tira o mouse, acontece isso, então talvez fosse melhor para o usuário o clique, mas depois como eu falei também, eu tenho que ver como que vai ser isso no modelo mobile. Então vou colocar, aí eu troquei a cor aqui também, eu troquei essa cor aqui também, coloquei um pouquinho, um branco não tão claro. Vou colocar o fox mesmo para que seja no clique, porque aí ele preserva aberto essa caixa aqui, quando eu clicar, aí fica um pouco mais fácil para poder buscar. Mas vamos lá, agora sim eu posso passar para a parte de baixo, eu já construí todo o cabeçalho, toda a estrutura que eu queria até então ali. Vamos mexer um pouquinho aqui para baixo agora. Aqui ele tem esse texto, que é esse Aspire aqui, e aqui um subtítulo. Mas na verdade eu quero remover isso aqui e colocar logo, nós já temos a logo, e essa logo nós já recuperamos em alguns locais dentro do nosso projeto. Então o que eu vou fazer é o seguinte, ele tem também um link dentro desse link, não sei se o tamanho vai ficar correto e tudo mais, mas claro que nós vamos ter que editar e adequar isso aí. Eu vou colocar um img, o search dele eu vou dar um echo. Se bem que aqui primeiro eu tenho que entrar na pasta sistema, depois que eu entrei na pasta sistema eu tenho uma pasta img, olha ela aqui. E aqui dentro é que eu tenho a logo .png. Então aí sim, não precisa nem dar um echo não, porque ele vai sempre estar buscando essa logo que está aqui. Vamos ver como que ele vai mostrar ela aqui primeiramente. Gigante, né? Aí eu tenho que alterar para o tamanho correto ali. Então vamos ver qual é esse tamanho, o widget dela. Eu vou tentar trabalhar com 200 pixels. Muito grande ainda, 100 pixels. Também ainda muito grande. Vamos deixar aqui mais ou menos 80. Se a sua logo for retangular, talvez fique um pouquinho melhor. Aqui eu tenho uma logo também que tem... Deixa eu ver como é que está isso aqui. Eu tenho uma logo que é a imagem do relatório, né? Ela serviria para mim ali também, porque ela tem um texto abaixo. Mas eu tenho alguns outros modelos de logo também que tem esse texto que talvez fosse melhor para ser aplicado aqui. Ou posso utilizar o texto que eu tinha também aqui antes. Deixa eu ver como é que ele estava. Vou dar um ctrl c só para copiar isso e não perder. E aqui nós tínhamos um h1 e um span, que é esse software solution. Deixa eu colocar a logo aqui no lugar do h1. Entra. Eu não sei se ele vai permitir. Vai. Mas aí o texto de baixo, ele não exibiu ele. Talvez porque não tenha dado espaço. Vou colocar 50 só para ver se foi isso mesmo. Foi isso mesmo, está vendo? E aqui você pode então vir com o seu texto. Deixa eu ver se 60 vai ser suficiente. 60 ainda é suficiente para ela. Então a logo fica um pouco menor. E aqui nós podemos colocar... Ah é, mas aqui eu não posso pôr o nome assim, né? Eu tenho que dar um eco e pedir para ele pegar o nome do sistema. Então ele recupera para mim a informação aqui abaixo. Aí são dois modelos. Você reaproveitando o que tem no template, né? Aplicando a sua logo ali no lugar daquele texto. E deixando o texto abaixo. Aí nós vamos passar agora para o menu. O menu aqui vai ser mais interessante. Para nós podermos trabalhar, está vendo? Então vai ficar aí, ó. Portal Google Curso. Aí quando eu clicar nessa informação. Eu sempre vou estar direcionando ele então para o... Para a página principal, tá? Então eu vou colocar aqui, ó. Index.php. Então sempre ele vai, quando eu clicar aqui. Vim para index.php. E aqui na próxima aula começaremos com o menu. Tá? Tchau. 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 Tchau.